Música Então, ele está indo para o trabalho, quando ele corta, nós só saímos, ele volta, nós cortamos, quando ele volta nós temos que alcançar, é uma ideia, então, ele tem que cortar isso, Nós temos que sair do lado A gente está soltando Quando ele volta, nós vamos alcançar a imagem Por isso que isso é feito Que isso Cristo faz fundo Dois lá no frente Entre as horas Podem se interpretar Se é como eu fingir De uma forma Vamos jogar juntos É isso Como você quer já aqui O meu canal é aqui E quando ele for cortar Nós vamos lá no passinho para o lado Isso 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 Obrigado.